Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nosso convidado é o prefeito de Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, Rogério Avelar, ele que é do Cidadania, prefeito, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui a Rádio Super, prazer falar com o senhor novamente. Bom dia, Rodrigo, prazer a todos. Bom, prefeito, pra pra gente começar, nós trazíamos logo na abertura aqui do programa hoje, por volta das sete e dez da manhã, o agravamento da situação dos casos de coronavírus em Minas, o receio por parte do governo do estado, com tudo que estamos vivendo, uma perspectiva de que se continuar havendo internações como temos tido nos últimos dias, de que em quarenta e oito horas pode faltar leitos de UTI em Minas. Lagoa Santa tinha vivido um momento diferente até do ponto de vista do funcionamento do comércio e da atividade econômica. Eu pergunto pro senhor, qual que é a situação de momento no seu município e como é que o senhor tá acompanhando esses desdobramentos e o agravamento da situação em Minas? Na verdade, nós estamos com cinquenta e quatro casos contaminados em Lagoa Santa, com quarenta altas, então nós temos quatorze casos de covid-dezenove até o presente momento, mas nenhuma internação, né, no nos, no nosso hospital Lindoro Avelar, quer dizer, a situação até o presente momento em Lagoa Santa tá sob controle. Prefeito, Thalita Marinho que fala com o senhor, bom dia, obrigada por conversar com a gente aqui na Rádio Super. Em relação às testagens, a gente sabe que a subnotificação é um problema no estado, no país, de forma geral, por causa do coronavírus. Lagoa Santa tá pra inaugurar um centro de de testagem, né, uma central pra que esses testes possam ser realizados. Como que vai funcionar? É, na verdade, além do teste convencional pra pra identificar a questão do covid, nós estamos inaugurando uma central de testagem, um equipamento, é, novo, é, talvez o primeiro equipamento, é, no mundo com essa característica, e nós temos um grupo de Lagoa Santa que fabrica equipamentos hospitalares, e nós, é, adquirimos esse equipamento exatamente pra monitorar cerca de 50 mil habitantes de Lagoa Santa. Dos 70 mil, 50 serão monitorados. Esse monitoramento vai ser via, é, exame de raio-x e, é, ter um diagnóstico, é, através de inteligência artificial, de forma tal que o médico possa avaliar a condição clínica do paciente e buscar o melhor tratamento. Então, além do teste convencional do covid-19, nossa central de, é, é, monitoramento e de testagem, exatamente pra facilitar o trabalho do médico. É uma, é uma inovação em termos de tecnologia, né, é, é, esse exame é feito todo, com todas as medidas sanitárias sendo rigorosamente cumpridas, pra não colocar em risco a, a população, os usuários, inclusive com higienização através de lâmpada UV. Então, quer dizer, é algo novo, algo que a gente tá buscando efetivamente melhor, a questão do apoio diagnóstico, pra evitar os agravos, né, que as pessoas, né, que as pessoas, pode, é, comprometer sua saúde e, mesmo estando com o covid-19, ter um tanto, tratamento adequado, condição de saúde de cada paciente. Prefeito, aí, pertinho do senhor, o senhor tem municípios menores e menos estruturados, a situação de Confins, a cidade também de, de Jabuticatubas, que tá aí bem pertinho, ah, de, de Lagoa Santa, tem Santana do Riacho, que já tá ali na Serra do Cipó, mas que não tá tão longe, assim, de Lagoa Santa e são, como eu disse, municípios menores, menos estruturados. O sistema de saúde de Lagoa Santa, em função da covid-19, sofreu alguma sobrecarga dessas cidades, desses municípios? Até o presente momento, não, inclusive o hospital foi qualificado pra, pra, pra um atendimento regionalizado. Então, o hospital de Lagoa Santa tem dez leitos semi-intensivos, mais dez leitos pra atendimento ambulatorial, e a gente tá apto a estar atendendo não só os pacientes de Lagoa Santa, como os pacientes da micro-região, eh, que engloba o município de Lagoa Santa, talvez, pacientes de Confins, Santa da Lapa, eh, Santana do Rio de Capulco, quer dizer, certa forma, claro, pra apresentar esse tipo de atendimento. E no centro, que vai ser a central de estagiamento, nós temos condições de realizar até 400 exames dia. Eh, é claro que esse, eh, essa, essa medida será só em termos, assim, assuntamente emergenciais, mas a gente calcula e a gente vai estar disponibilizando pra população algo em do ano de 100 exames dia. Nós estamos conversando com o prefeito de Lagoa Santa, prefeito Rogério Avelar, prefeito, outra preocupação da cidade, nós até trouxemos isso também, recentemente aqui a Rádio Super, é em relação a dengue, o que que a cidade tem feito neste momento em que a pandemia de coronavírus é a maior preocupação, é claro, preocupação mundial, mas também não pode se descuidar em relação a dengue. A dengue nos preocupa muito e nas barreiras sanitárias, eh, na entrada da cidade e nas, nas barreiras inteligentes, aquelas móveis que vão a todas as regiões da cidade, busca constantemente, aqueles que circulam pelas vias públicas, mas também aqueles que estão no comércio, a gente busca orientar em relação às medidas sanitárias, combate à disseminação do covid-19, bem como em relação aos cuidados com a dengue. Acho importante colocar que a dengue não pode ficar relegada ao segundo plano, é algo importantíssimo que haja a preocupação da população em relação a essa situação, porque cerca de 70% dos casos de dengue são originais da dengue, os criadores de dengue estão nas casas, nos vasos, nas caixas de água, que às vezes não ficam adequadas. Então, na verdade, a gente tem feito um trabalho em todas as regiões de Lagoa Santa, no sentido de tanto tá informando em relação às medidas sanitárias e prevenção a a covid-19, mas fundamentalmente também em relação à questão da dengue. A gente tá conversando com o prefeito de Lagoa Santa, aqui no Café com Política, nesta manhã, e a gente vai retomar, prefeito, o contato com o senhor, porque o seu som tá chegando aqui um pouco prejudicado pra gente, ouvinte sabe que é um contato feito pela internet, por meio de live também, e com esse som chegando um pouco mais prejudicado, nós vamos fazer o contato telefônico, mas o prefeito tá falando com a gente aqui a respeito do combate à dengue, a respeito do combate também ao novo coronavírus, né? E contando pra gente que em Lagoa Santa, o cenário atual é de cinquenta e quatro pessoas que tiveram a covid-dezenove, com quarenta altas e quatorze pessoas que seguem sendo acompanhadas. Ele também relatava pra gente aqui a respeito de um processo de testagem amplo que a prefeitura tá inaugurando numa central de testagem pra monitorar cinquenta mil dos setenta mil habitantes do município de Lagoa Santa. A gente retomou o contato agora por telefone com o prefeito Rogério Avelar, que é do Cidadania, e prefeito, um pouco mais cedo eu havia perguntado pro senhor sobre esse momento de agravamento que a gente tá vivendo aí do coronavírus. E pergunto mais, como é que o senhor tem avaliado a postura do governo do estado em meio ao combate a essa pandemia? Nós já ouvimos aqui, temos ouvido muitos prefeitos na Rádio Super, é um momento muito oportuno inclusive pra ouvir vocês, afinal de contas a bomba estoura sempre no colo do prefeito, a gente costuma dizer isso, é a gente ouviu críticas ao governador Romeu Zema por ter liberado os prefeitos pra que cada um agisse da maneira que mais lhe conviesse, já ouvimos elogios nesse sentido também. Já ouvimos relatos de prefeitos que dizem eh que o governo tem estado presente, mas ouvimos relatos também de outros prefeitos, dizendo que o governo tem estado distante dos municípios nesse momento, principalmente do ponto de vista financeiro. Aí eu pergunto, qual a opinião do prefeito de Lagoa Santa a respeito da ação do governo do estado em relação ao coronavírus? É, eu acredito no seguinte, como o prefeito sabe da realidade e das peculiaridades do seu município, é importante que o governo do estado dê realmente autonomia aos prefeitos e decidir qual a melhor maneira de conduzir a questão da implementação das medidas sanitárias em seu município. Então, eu acho que a realidade de cada município, em geral tem oitocentos e quinta e três municípios, eh a realidade é muito heterogênea. Então, não, não, não faz sentido eh criar um modelo padrão pra todas as cidades e cada cidade tem sua especificidade. Agora, o que a gente cobra do governador, eu acho que isso é importantíssimo, é disponibilização de testagem, ampliar esse número de testagem pelo município, exatamente pra que o apoio de diagnóstico aconteça de forma correta e pra que o o paciente, né, acometido com o covid-dezenove, ele possa ter o tratamento adequado em tempo hábil. Eu acho que o governo do estado, ele não pode se furtar essa responsabilidade, porque não adianta nada o município trabalhar, implementar as medidas sanitárias e na hora do apoio diagnóstico, o o governo do estado se omitir em relação a isso. Então, eu diria, diria o seguinte, nós tivemos um problema muito grave em relação aos EPIs, o governo do estado não disponibilizou EPI pra para os municípios, em relação a DENG também, não, não, a gente não vê uma 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 campanha massiva que abranja todo o estado em relação a questão da DENG, o estado também está omisso em relação a isso, eu acho que deveria ter uma ação efetiva, né, por parte do estado no sentido, não só que dá suporte aos municípios em relação a uma campanha institucional para evitar a questão da DENG, pode também agravar muita situação em relação a questão da saúde no estado, mas nesse momento, eu acho que o mais grave é o governador se preocupar com a questão de ampliar o número de testes oferecidos aos municípios, porque muitos municípios não tem questão financeira de arcar com um aumento de custo em função da queda de arrecadação, Rodrigo, que chega da ordem de setenta por cento em relação ao ISS e cinquenta por cento em relação ao ICMS, então os municípios estão numa situação financeira gravíssima e o estado tem que se fazer presente dando suporte aos municípios. Pois é, prefeito, ainda em relação a economia, como é que a cidade está se portando, né, em relação a esse assunto, porque como o senhor já adiantou aí, é a queda na arrecadação, é uma grande preocupação também dos prefeitos, muitos que reclamam também dessa falta de conversa entre estado e municípios e a gente sabe que os problemas econômicos, eles apenas começaram, né, as projeções são ainda piores para os próximos meses, para os próximos anos. Calito, nós em Lagoa Santa, nós em momento algum fechamos atividade econômica, fechamos comércio, nós temos todo suporte ao comerciante exatamente para que ele minimamente conseguisse pelo menos pagar suas contas. Agora a gente sabe que essa é uma realidade perversa, porque em função da população está em isolamento social, em quarentena, a atividade econômica por si só, ela reduz. Tanto é que em Lagoa Santa, a queda foi vertiginosa, a gente realmente teve uma situação muito grave em relação à falta de recursos. O que a gente está fazendo é priorizando efetivamente a questão da saúde e a questão da das escolas, porque é um absurdo se a gente não der conta de cumprir aquilo que é responsabilidade, as crianças não podem ser penalizadas em função da dificuldade da aula presencial, então em Lagoa Santa a gente também está preocupado com isso, mas todo o suporte que a gente pode dar para o comerciante, a partir do momento que não houve fechamento da atividade econômica, mais do que isso, nós estamos fazendo uma campanha de incentivo para que o morador de Lagoa Santa tenha preferência para adquirir seus produtos no comércio de Lagoa Santa, valorizando o comércio local. Agora, em relação à prefeitura, claro, a gente com menos recursos, a gente tem que priorizar, racionalizar custos, efetivamente fazer com que a cidade possa funcionar de forma adequada, mas reduzindo os gastos, isso é fundamental, senão a gente não consegue fechar o ano. O prefeito, o senhor estava contando para a gente aqui que em momento nenhum o comércio em Lagoa Santa chegou a ser fechado e que vocês buscaram maneiras de não levar prejuízos aos comerciantes, a atividade econômica como um todo. Mas em Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Calil, inclusive, ele ele chegou a proibir a entrada de ônibus de Lagoa Santa na cidade, por causa da postura que foi adotada por vocês aí no município. E aí eu pergunto pro senhor o seguinte, prefeito, como é que fica uma política metropolitana ou a falta dela e falta essa coordenação metropolitana no momento como esse de pandemia? Olha, Rodrigo, você tocou num ponto chave, eu fui presidente da Grandel por dois mandatos e a gente sempre buscou uma visão metropolitana que extrapolasse os limites territoriais. Eu acho que quando existe a falta de dilálogo, a falta de conhecimento em relação à especificidade de cada um dos trinta e quatro municípios da região metropolitana, as viabilidades são extremamente diferentes. Eu acho que quem paga realmente essa conta é o próprio cidadão metropolitano que mora numa cidade, trabalha em outra, estuda em outra e a a gente vê uma política totalmente desvinculada de uma visão mais globalizada, uma visão que atenda efetivamente a essa necessidade. Eu vi com muita preocupação essa atitude do prefeito de Belo Horizonte, uma vez que ele não conhece a realidade de Lagoa Santa. Na época, Lagoa Santa não tinha nenhum caso de contaminação de covid-19 e efetivamente foi uma ação que não tinha um amparo técnico pra certa tratada, tanto é que não prosperou. Agora o fato é o seguinte, precisa sim de uma visão mais ajustada, um melhor diálogo entre os trinta e quatro municípios, uma vez que essa visão de conjunto é fundamental, não só na questão do atendimento à saúde, mas fundamentalmente em relação aos planos diretores, em relação ao planejamento mais integrado e a metrópole tem um papel fundamental de liderar esse diálogo. agora com ruptura, com bravata, isso não funciona, não é essa lógica. Eu acho que a gente tem que melhorar o diálogo sim, cada um dos trinta e quatro prefeitos tem que se propor a buscar o consenso, a estabelecer um diálogo profícuo, porque na verdade o interesse maior é do cidadão metropolitano. Hora do Bate Pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do Bate Pronto. O senhor já conhece, são perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas do nosso pingue-pongue aqui, tá combinado, prefeito? Perfeito. Pra começar então, prefeito, economia. Economia vai passar por um processo extremamente difícil e a gente espera que cada um possa cumprir a sua missão. Relação entre municípios. Relação em municípios, pouco diálogo até o presente momento, espero que melhore isso. Apoio do governo do Estado. Abaixo do que deveria ser. Presidente Jair Bolsonaro em meio a pandemia. Tá tentando acertar, mas eu acho que a falta de hábito também tá tá inteirando. Lagoa Santa daqui pra frente. Lagoa Santa com muita estrutura de planejamento, planejando seu futuro com responsabilidade. Eleições dois mil e vinte, adiar ou não na sua opinião? Eu acho que o adiamento compromete efetivamente a questão da própria democracia. Eu acho que tem que ser respeitado a sério. Prefeito de Lagoa Santa, Rogério Avelar do Cidadania, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade de falar com a gente. Prazer ouvi-lo, viu prefeito? Até a próxima. Até a próxima, um abraço Rodrigo, um abraço Kalita, um abraço a todos os ouvintes. Obrigado. Obrigado.